Suede Raidar é puro trabalho crescendo E no rio ela vai prevalecendo Suede Raidar é puro trabalho crescendo E no rio ela vai prevalecendo 3-5-5, nela eu vou voltar 3-5-5, Suede Raidar 3-5-5, guerreira, batalha, melhor pra sua família 3-5-5, você vai votar Ela é muito querida 3-5-5, vou votar Suede Raidar Nossa Senadora Pra Senadora meu voto é Suede Raidar Pra Senadora 3-5-5, vou votar Suede Raidar é puro trabalho crescendo E no rio ela vai prevalecendo Suede Raidar é puro trabalho crescendo E no rio ela vai prevalecendo 3-5-5, nela eu vou voltar 3-5-5, Suede Raidar 3-5-5, guerreira, batalha, melhor pra sua família 3-5-5, você vai votar Ela é muito querida 3-5-5, vou votar 3-5-5, vou votar Suede Raidar Nossa Senadora Vem! Pra Senadora meu voto é Suede Raidar Pra Senadora 3-5-5, vou votar Bogotá